Música Conta a história de Barretos que as primeiras famílias a chegarem aqui foram a de Francisco José Barreto e Simão Antônio Marques. Mas não podemos esquecer que essas terras primeiro foram habitadas pelos índios, assim como em todo o Brasil. A doação de terras e a construção da Capela do Divino Espírito Santo marcam o início da história da nossa cidade. Segundo a historiadora Carla Armani, Chico Barreto e Simão Antônio Marques, o Librina, eram mineiros e chegaram na década de 1850. Se a gente parar para perceber nos habitantes que Barretos tem hoje, muitos de nós temos sobrenomes de italianos, de árabes, de japoneses e também de portugueses. E parece que a nossa cidade veio desse povo. E realmente esse povo faz parte da formação social da nossa cidade. Só que isso vem de muito antes. A nossa cidade não é uma cidade que veio ser construída e fundada por imigrantes. Ao contrário, ela nasceu de migrantes, de pessoas que viviam na região de Minas Gerais e que, por conta da decadência do ouro no século XIX, vieram para essas bandas de cá, próximas ao Rio Grande, ao Ribeirão Pitangueiras e assim por diante. Então, a partir de 1830, nós temos as primeiras famílias de mineiros que vêm para essa região, que são as famílias Barreto, depois a família Marques, os Librinas, são mais de Librina. E a partir dessas famílias nascem as primeiras fazendas, a Fortaleza, Monte Alegre. Com a doação de terras dessas famílias para se construir uma capela, a doação de terras para a igreja, nasce uma capela. E dessa capela começam os primeiros povoadores, as primeiras casinhas de pau a pique e vai nascendo um arraial. Isso pelos idos de 1854, 1856 e assim por diante. Esses são os primeiros povoadores de Barretos, vindos de Minas Gerais. Se bem que a gente tem que lembrar também que antes dos mineiros chegarem aqui, essas terras eram habitadas pelos índios. Os índios são os primeiros habitantes do Brasil. E aqui nós tínhamos índios da etnia Caiapó, dos Coroados também, mas temos pouquíssimos indícios sobre eles. Ricardo Tadeu Marques é trineto de Simão Antônio Marques. Ele fala sobre as histórias que foram sendo passadas ao longo das gerações e explica, inclusive, como surgiu o apelido Librina. O vovô Simão era uma pessoa muito querida aqui em Barretos. Ele dizia o seguinte, que Chico Barretos quando veio para cá, ele veio de Franca e tomou posse daqui. Tomou posse e eles dizem que eles eram cunhado. O Chico era casado com a irmã da esposa do meu avô. Aí, por sinal, chama Helena também. O vovô casou com Helena também. Os dois Simão casaram com Helena. Então, ele mandou um recado para o Simão para vir para cá. E o Simão veio e tomou posse da parte de cima, que é o bairro Fortaleza hoje. O que aconteceu nisso daí? A história foi indo, o Simão era uma pessoa muito alta. Por sinal, parecia muito com o meu irmão, com o Vitor. Dizem que eles eram muito parecidos. O Vitor muito alto e o Simão também muito alto. Uma vez dentro da igreja matriz, um padre, chegando que vinha de Jabuticabau, o padre para rezar aqui à missa. E o Simão Antônio Marques, um dos fundadores de Barretos, estava ajoelhado. E alto. Alto. E o padre virou para ele, ô, seu Simão, por favor, ajoelha. É a hora de ajoelhar. Ele falou, mas eu estou ajoelhado. E o povo era muito pequenininho, era baixinho. Aí o padre falou, mas como você está ajoelhado? Eu estou ajoelhado. Eu sei que eu tenho que ajoelhar, eu estou ajoelhado. Porque ele era muito católico. Aí o padre falou, mas como? Essa diferença de tamanho do povo. Ele falou, é que eu levanto com a lebrina. Daí veio o apelido. Veio o apelido de lebrina. O aniversário de Barretos é comemorado no dia 25 de agosto, pois foi nesta data, em 1954, que um documento foi redigido, doando terras para o Divino Espírito Santo. Ricardo destaca este acontecimento. O Chico, e eles resolveram doar uma parte das terras para Barretos, para fundar a cidade de Barretos. O Chico deu uma parte maior, o Simão deu uma parte menor, porque ele tinha uma parte menor de terra. O que aconteceu aí? Com o decorrer do tempo, o Chico foi ficando doente e veio a falecer. Então, aí entra o dedo do Simão. Os herdeiros de Chico não queriam assinar. A doação. A doação. E o Simão trabalhou, lutou, brigou, até conseguir a doação das terras. Eles assinaram e doaram, pela palavra dada do Chico Barretos. E do Simão. Então, foi doado a parte da Fortaleza, uma parte da Fortaleza pelo Simão, e outra parte do Chico, que é o nosso centro da cidade. Então, a gente tem muito orgulho disso, sabe? Porque eu nasci aqui, eu já fui para fora, voltei para cá, e aqui eu quero morrer. Porque a terra, eu tenho muito orgulho da minha barreira. Simão Antônio Marques tem exatamente o nome de seu tetravô, uma homenagem emprestada por seu pai, Vitor Marques. Ele destaca também o reconhecimento da cidade em dar ao passo municipal o mesmo nome, lembrando assim que Simão Antônio Marques também faz parte da história da fundação da cidade. O meu pai, como descendente, e tinha amor por aquilo, pela cidade onde ele nasceu, onde ele viveu e onde ele morreu, ele me passou o nome do meu tetravô, que foi um dos fundadores de Barretos, e o nome legítimo, Simão Antônio Marques. Graças a Deus, isso foi um reconhecimento. E o meu pai, como eu disse para você, o meu pai pôde ver isso, pôde assistir a isso. E isso deixou ele muito contente. A gente, o passo municipal mudou hoje, mudou de lugar. E ele continua, ele levou o nome. Hoje eu passei lá em frente, eu vi o nome, Simão Antônio Marques, e entre parênteses lá embaixo, Librina. Isso é história. Eu acho que isso é cultura, é da gente. A gente tem que ter... Muitas pessoas de Barretos não sabem disso. Infelizmente não sabem disso. Mas isso é cultura, é o que a gente tem que mostrar para os nossos ascendentes. Eles têm que ter conhecimento disso. Não pode parar. Carla Armani relata também a existência de escravos africanos no início da história de nossa cidade. E nessa mesma época, essas famílias que vieram para cá eram possuidoras de terras e também de escravizados. E Barretos está no período da história do Brasil da escravidão. Porque a nossa cidade oficialmente foi fundada em 1854 e a escravidão só ocorreu, a abolição da escravatura só ocorreu em 1888. Então Barretos está nesse momento. E sobre os escravos, o maior relato que tem sobre isso, que também não é muito grande, mas existe, é a obra Barretos de Outrora, do Osório Rocha, em que ele narra alguns descendentes de escravos que viveram em Barretos. E dá para a gente perceber que aqui nós tínhamos escravos da etnia Monjolo, porque eles tinham marcas de cicatrizes da boca até as orelhas paralelas, então era a etnia que fazia isso. Alguns que vieram da Nigéria também. Nós tivemos africanos mesmo vivendo aqui na nossa cidade. Isso é muito interessante. O senhor José Pereira Neves, mais conhecido como Zé Preto, deixou sua marca na história de Barretos. Ele chegou na cidade ainda criança com sua mãe e sete irmãos. Ficou conhecido por sua atuação no Barretos Esporte Clube, mas também por ser um dos fundadores do clube Estrela do Oriente e muito influente no Carnaval de Barretos. O que eu sei da história dele é que, além da tinturaria, ele foi um grande jogador de futebol. Até os 15 anos de idade, a última vez que ele jogou, eu estava no estádio e vi ele fazendo um gol de cabeça. E ele só não foi para frente no futebol porque a minha avó não deixava ninguém sair de perto dela. Na época, ele foi convidado para jogar em Campinas, eu me lembro disso. E a minha avó não deixou. E ele ficou. Depois ele passou a técnica de futebol e, paralelo a isso, tinha essa ligação com o Carnaval. E foi ele que fundou a Estrela do Oriente, onde é hoje. Não, porque ganharam aquele terreno do Cristiano de Carvalho e foi ali que meu pai pegou empréstimo com a Caixa Econômica para fazer o clube que tem até hoje. E as filhas de Zé Preto falam da ligação com o pai e com o Carnaval. Ele era muito amigo dos filhos. E eu fui a mais ligada, que a Cleuda saiu para estudar e eu fui a mais ligada com ele. E era aquela que acabou sendo a porta-bandeira da escola, que ele adorava, aquela coisa toda. Ela vinha também para desfilar, vinha de São Paulo. Ela, Cleonice, nós todas desfilávamos na Estrela. Antes saía como Carvão Nacional, que era um bloco. Depois que se transformou em escola de samba. Ele era uma pessoa muito humilde e muito carismático. As pessoas gostavam muito dele, não só como jogador de futebol, depois como Carnaval. E ele conversava com qualquer pessoa, em qualquer nível, no mesmo jeito. Ele não tinha essa coisa de temer porque era negro. Não, ele era, quando ele chegava, ele fazia presença e ele sabia conversar em qualquer nível. Isso eu admirava nele. Resgatar a história da nossa cidade, lembrar dos seus primeiros habitantes e destacar os seus descendentes. Barretos completa 162 anos e merece esta homenagem. E aí E aí